Mas eu quero falar aqui também, nesse momento, pós-eleições, de um tema que é muito importante para o povo brasileiro e para esse parlamento. Quero falar aqui da segurança das nossas eleições. E deixar muito claro que o meu propósito aqui não é atacar a TSE, não é atacar ninguém. O meu propósito é chamar a atenção dos colegas e do povo brasileiro para a importância de uma eleição segura como base de toda a democracia. O que nós assistimos nos Estados Unidos, e que muitos chamam de um sistema desorganizado, vamos prestar atenção que esse sistema permite a recontagem de votos. E isso é o que vai trazer segurança ao cabo dessa prorrogação no anúncio do resultado oficial. A justiça americana poderá dizer quem, de fato, venceu as eleições, se houve ou não uma fraude sistemática. Aqui no Brasil, o nosso sistema, embora pareça melhor e mais limpinho, ele é apregoado como sendo um sistema moderno, ele é um sistema completamente antiquado. E vou dizer por quê. Na década de 1980, vários países passaram a adotar a urna eletrônica no sistema DRE, porém, todos os países abandonaram esse sistema porque ele foi considerado altamente inseguro. Uma doutora, a doutora Rebeca Meridian, se não me engano, agora me falta um pouco sobre o nome dela, ela fez uma tese que mostrou que, com o voto impresso, as urnas eletrônicas poderiam, sim, ser aproveitadas, mas com o voto impresso, que daria segurança ao sistema. E essa foi a urna, sem voto impresso, de primeira geração, abandonada e proclamada inconstitucional em países como a Alemanha, em países como a Índia, que tem quatro vezes o número de eleitores do Brasil. E, no entanto, desde 2014, a Índia abandonou a nossa urna eletrônica. Nós sabemos que não existe nenhum sistema que seja totalmente invulnerável. Todo sistema, ele tem vulnerabilidades. A diferença é que, com o voto impresso, se fraude houver, nós teremos como fazer a recontagem e a fraude deixará rastro. O sistema do Brasil, não importa quantas pessoas, autoridades, digam que é seguro, ele não é, e isso está provado. Não há fraude, porque a fraude não é possível de ser provada exatamente porque ela não deixa rastro. Mas a vulnerabilidade do sistema está provada, não só no Brasil, por técnicos da polícia, criminalistas da polícia civil, e também por vários professores, professores de universidades, autoridades em segurança de rede. E fora do Brasil, em vários países que abandonaram a urna eletrônica sem voto impresso porque ela é hackeável. Nós vimos agora no Brasil, e o fato de dizer que não está ligada à internet... Para concluir, deputada. Para concluir, o fato de não estar ligada à internet não impede que ela seja hackeada. E nós vimos o que aconteceu com o sistema do STJ, e é isso que eu quero chamar a atenção dos colegas. Vamos trabalhar em prol da PEC 135 já aprovada na CCJ. Esse parlamento sempre foi a favor do voto impresso, e é isso que nós precisamos para oferecer segurança ao povo brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente. Em prisão domiciliar, virou depressão, o que era bem-estar, e eu só quero que você esteja bem.